vai ser dada a largada todo mundo aqui só esperando só esperando, largou muito bem o Henrique largou muito bem o Henrique se segurando lá na frente quem tenta pular ali pra segunda posição é o Dan, vai se segurando ali, o Alisson o Dan mete por fora Alisson por dentro, Dan por fora Alisson os dois lado a lado vem pra briga, deixa pra cá vai com tudo, dá pra assumir a segunda posição logo de cara uma briga e temos alguns toques ali, hein Dan é o segundo, Alisson o terceiro antes vem na quarta posição quinta posição para Victor Rodin sexta posição para o Lamego, sétima posição para Bruno Pio, o Erlon vem na oitava posição, Bruno Vitor é o nono, décima posição para o Casper, décima primeira para o Scania o Eduardo tá na décima segunda posição o Rafa é o décimo terceiro o décimo quarto o Will e o Roberto Rocha veio pra cima do Lamego pra fazer a ultrapassagem Bruno agora é o sexto o Lamego é o sétimo o Rodrigo vem na oitava posição também o carroção do Capeta valendo a sexta posição você tem cinco caras andando juntinho lá na frente o sexto, o sétimo, o oitavo também tá junto, amigo a nona posição vem o Scania o décimo é o Eduardo Rafa é o décimo primeiro tendo que fazer corrida de recuperação o Will também tendo que fazer corrida de recuperação Erlon, décima terceira posição também já parou nos boxes e o Roberto Rocha também outro piloto que vai ter que fazer aquela corrida vai tentando pegar o vácuo vai por dentro, vai por fora vai por dentro, vai por fora jogou o carro por dentro travou tudo deixou pra frear muito pra lá do Deus me livre o Dan aí o Alisson pra fazer a ultrapassagem é o... nesse momento o Alisson conseguiu induzir o Dan é o erro olha só no replay veio com tudo botou aquela pressão medonha foi pra cima colocou o carro de lado travou tudo ali o Dan e aí ele veio por dentro e fez a ultrapassagem Alisson, Alisson agora é o segundo vai pra cima do Casper coloca de lado pra fazer a ultrapassagem o Lamego agora assume a segunda posição mas o Casper não desiste ele é guerreiro é trabalhador vai tentando pegar o vácuo vai se embora o Lamego traz com ele o Casper deixa pra frear pra lá do Deus me livre vem por fora fecha as portas ali e já chegou na briga também o Brands e também o Alisson Alisson tenta por dentro tenta por dentro ele vai ficar por fora nessa próxima curva Rodrigo Casper Alisson olha só o Wagner nossa mas passou pertinho demais vai com tudo o Wagner Brands pra cima do Alisson Alisson vai pra cima do Rodrigo Casper vai pros box logo a frente ali logo a frente ali o piloto o Lamego o Lamego vai pros box se mantém na pista o Casper o Alisson pega o vácuo vai por dentro vai por fora vai por dentro vai por fora já meteu o carro por dentro lado a lado vem Alisson pra subir a segunda posição Casper se mantém ali quem vem bonito quem vem bem agora quem vem bem é o Wagner Brands ficou por dentro pra fazer a ultrapassagem aproveitou acelerou e foi embora praço nossa acabou errando ali de uma maneira meio estranha o Alisson ou ele tirou pra cima do Brands ali foi estranho o que aconteceu vamos dar uma olhadinha no replay vamos olhar o replay o Wagner Brands mandou bem demais que ele aproveitou ali que o Alisson não conseguiu fazer uma ultrapassagem tão simples em cima do Rodrigo Casper ele fez a ultrapassagem mas logo depois ele meio que erra ali o traçado e aí com problemas o Alisson vai pra quinta posição Brands vem por fora lado a lado lado a lado pra ficar lado a lado não deu não deu não deu mais uma vez o Dan se segura os dois travam tudo ali meu amigo trava tudo o pneu olha o Wagner tentando meter o carro por dentro vai se segurando vai lá fora vai ficando por dentro enquanto o Dan abre o Brands fecha são traçados diferentes o Dan fazendo aquele traçado defensivo enquanto o Brands tá tentando ao máximo induzir ao erro o Dan funcionou na primeira parte mas agora o Dan tá se segurando bem saiu saiu muito colado 0.4 é a diferença entre eles vai pegando o vácuo vai por dentro vai por fora vai por dentro vai por fora jogou o carro por dentro deixa pra frear pra lá do 2000 livre lado a lado mas passou tirando tinta ali se segurou o Brands foi simbora o Dan mas não passou nem hi-fi Ricardo vai ele já abriu a asa jogou agora o carro por dentro fez o libre foi lá por fora se segurou o Dan vem por fora vem por fora pra fazer ultrapassagem por fora amigo por fora olhou pro lado e saiu do outro Wagner no drible olha só no replay ele pegou o vácuo ele falou o que eu vou jogar por dentro eu vou jogar por dentro eu vou nada eu vou por fora seu vale acabado jogou o carro por fora veio com tudo deixou pra frear pra lá do Deus me livre pra assumir a segunda posição linda manobra do Wagner e Brantes agora segunda posição pra ele Ricardo frente Alisson e Brantes Alisson 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 pra assumir a segunda posição é amigo dizem que os companheiros de equipe são os seus primeiros adversários e o Alisson foi pra cima e assumiu a segunda posição Ricardo Victor Rodanho e o Bruno e o Victor estão fora da prova vem Henrique de Oleben vem pra vencer mais uma vez pra vencer agora nos Estados Unidos correndo no quintal de casa Henrique pra você Henrique o tema da vitória Henrique de Oleben vem pra vencer mais uma vence no presidente dos Estados Unidos mandou muito bem na estratégia fez o undercut colocou o penal branco e aí pé no porão acelerou foi embora abriu 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 e abriu pra 37 segundos primeira posição para Henrique de Oleben na segunda posição o Alisson Alisson segundo traz com ele o Brant bem próximo vamos ver então agora a relação as posições como é que vai ser passa o Alisson passa o Brant o Brant seu segundo colocado e deu muita sorte aí também pela competência de estar mais na frente de ficar com a sétima posição e aí o rolo bem no pódio tá no pódio comemora e muito correndo em casa Henrique de Oleben ele que mora nos Estados Unidos tá aí meu amigo chegou e venceu mais uma aqui na Real XP o campeonato primeira temporada da Céberos E aí E aí E aí E aí E aí